Ande rapaz, não fique aí parado, nem espere sentado Não vai conseguir nada, pois é dura a jornada Ande rapaz, ande rapaz, pois a vida é passageira Misteriosa e traiçoeira, veja a realidade Arregar-se as mangas com vontade Meta os peitos, você é capaz, ande rapaz Pois seus pais precisam de você Sua pátria precisa de você E você precisa entender Precisa compreender Que não fez nada na vida Pois seus pais precisam de você Seus irmãos precisam de você Sua pátria precisa de você E você precisa entender Precisa compreender que não fez nada na vida Seus irmãos precisam de você Sua pátria precisa de você E você precisa entender Precisa compreender que não fez nada na vida Precisa compreender que não fez nada na vida